Bom dia a todos, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade do Rio de Janeiro. Às 11 horas da manhã a presidenta vai participar da cerimônia de comemoração do dia olímpico no Parque Aquático Maria Lenk. Em seguida às 11h45 a presidenta estará na reunião de atualização sobre os projetos do Rio 2016, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. De volta à Brasília, a presidenta vai receber o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, às 16h. À noite, às 19h, a presidenta vai abrir os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas no Estádio Nacional Mané Garrincha, no centro da capital federal. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.